Música Muito bom dia a todos nesse dia 25 de março de 2023 A chuva acaba de fazer uma pequena pausa aqui Na rua Luiz Guimarães, Alvoroende, Fortaleza, Ceará, Nordeste do Brasil, América do Sul Planeta, Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo, Observe a rua Luiz Guimarães ainda está serenando Tudo bom garoto? Grande comunicador esse garoto Uma voz incrível Inclusive o trabalhador e algumas emissoras de rádio Bom, mas nós estamos aqui nesse dia 25 de março de 2023 Para mostrar mais uma vez a beleza e o encanto da rua Luiz Guimarães A rua mais arborizada, mais comprida, mais larga, mais ecológica e mais abençoada do universo Então nós estamos mostrando aqui a rua Luiz Guimarães Após um bom tempo de chuva Choveu bastante Mas como vocês podem observar Um pouquinho Temos um pouco de água aqui No asfalto Apenas um pequeno pocinho de água aqui Raso Vocês podem observar aqui Exatamente aqui Onde acontece Todas as sextas-feiras A partir da seta noite o culto Onde é pregado a palavra de Jesus Cristo Aqui através do professor Marcos Professor Aline e demais integrantes da Igreja Adventista do Seto Indio Já está tudo enxudo Não tem nada alagado aqui É realmente uma maravilha Essa rua Choveu bastante Mas está tudo enxudo Tudo bacana Tudo legal Essa é a rua Luiz Guimarães E Vamos convidar todos Neste sábado Tudo bom chefe? Beleza? Neste sábado 25 de Março de 2023 Convidar todos Que estão Vendo este vídeo Neste exato momento Para assistir hoje Para ouvir hoje Através das ondas sonoras Da rádio Cidade AM 860 Emissora pertencente Ao Grupo Cidade De Comunicação O programa Antena Espírita Que acontecerá exatamente A partir das 13 horas Repito Na rádio Cidade AM 860 Emissora pertencente ao Grupo Cidade de Comunicação Aqui em Fortaleza Ceará Nordeste Brasil América do Sul Planeta Terra Via Láctea Sistema Solar Universo Neste programa Neste programa Você irá tirar dúvidas Sobre Espiritismo Você que tem curiosidade De saber o que é Espiritismo Ou você que é Espírita Quer aprimorar Aprofundar os seus conhecimentos Com relação ao mesmo É só sintonizar Hoje dia 25 De Março de 2023 A partir das 13 horas Na rádio Cidade AM 860 Emissora pertencente Ao Grupo Cidade de Comunicação Temos na apresentação Do programa O grande Jean Rodrigues Excelente comunicador Temos as participações Do nosso grande Cito Sabal de Cavalho Quem não conhece Cito Sabal de Cavalho Advogado Grande jornalista Grande radialista Grande senador Que teve uma participação Muito efetiva Na reforma constitucional De 1987 Temos aí a participação Também do nosso Grande médico Roberto Caldas Médico alagoano Mas que mora aqui no Ceará Juntamente com a sua esposa Rosilene Caldas Ela que está sempre Fazendo a abertura do programa Através da prece do programa Sempre com uma prece Maravilhosa Vinda de dentro do coração De dentro de seu espírito De dentro de sua alma E temos aí a Liduína Castro Temos Francisco Castro Temos Paula Eduardo E tantos outros Grandes integrantes Que só tem A nos enriquecer Espiritualmente Moralmente E culturalmente Então Convidamos a todos Para assistir hoje A partir das 13 horas Da Rádio Cidade AM 860 Emissora pertencente Repito Ao Grupo Cidade de Comunicação Programa Antena Espírita Tá bom? Encontro marcado aí A partir das 13 horas Está bem conhecida Como Uma Hora da Tarde E no mais Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E mais um vídeo aqui Na rua Luiz Guimarães A rua mais comprida Mais larga Mais arborizada Mais ecológica E mais Abençoada Do universo Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E mais um vídeo legal Até as 13 horas Na Rádio Cidade AM 860 Emissora pertencente Ao Grupo Cidade de Comunicação Com o programa Antena Espírita Valeu Jesus